Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Bar e dano downgrade geral nos seus clientes. Tiraram o benefício do Elo Grafite e dando aos clientes o cartão Elo Nacional. Ixi, o que é isso Leandro? Olha a diferença de cartões. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu realmente não estava acreditando referente a isso que estava acontecendo. Vários clientes do banco recebendo downgrade. Recebi essa informação durante uma live do canal, onde inclusive eu fiz um vídeo falando do assunto, durante a live, e realmente é para ficar em choque. Os clientes que tinham um único cartão que pontuava junto a Livelo, Elo Grafite. A cada dólar gasto equivale a um ponto Livelo, junto ao programa de fidelidade. No entanto, alguns clientes começaram a receber o cartão em sua residência sem aviso prévio do Banco Bar e informando-os sobre o downgrade. A Elo não tem nada a ver com isso, ou porque ele é apenas um emissor da bandeira. Agora, o Banco Bar e é o emissor do cartão. Portanto, ele é o responsável por isso. Quem deveria divulgar aos clientes o downgrade? O próprio Banco Bar. E eu sou testemunha referente a tudo isso, porque eu também fui dado, eu também recebi o downgrade junto ao cartão Banco Bar. Pois bem, eu tinha o cartão Elo Grafite, com limite no cartão de crédito, e eu vinha usando rigorosamente em dia o cartão e também usando o cartão para pontuar junto a Livelo. Como vocês sabem, eu trabalho com isso. Então, eu faço uso contínuo dos cartões, aqueles que não me cobram na idade e que me dão benefício, eu acabo usando para poder contribuir também, para poder não ficar engavetado. Pois bem, o cartão é esse daqui, o Elo Grafite, que pontua junto a Livelo, e também ao Elo Flex com benefícios, onde você pode trocar os benefícios do cartão, aquele que mais combina com você no seu dia a dia. Então, é um cartão realmente considerado bom perante ao mercado. No entanto, acabei recebendo essa gracinha aqui, o cartão Bari Nacional, bandeira Elo, da forma que vocês estão vendo na tela do vídeo. Eu vou mostrar para vocês como está aqui atrás do cartão. É assim que vocês estão enxergando. O cartão é um cartão nacional da bandeira Elo. E, Leandro, o que esse cartão tem de benefício? Praticamente quase nada. Aquilo que nós buscamos, que é pontos, Elo Flex, não tem. Sem anuidade? Sem anuidade. Para a bandeira Elo, no caso para o banco Bari, realmente o custo reduziu. Eles não dando pontuação, não dando os benefícios do Elo Flex, lógico que o custo para o banco reduz. Então, fizeram esse cartão aí, que praticamente não tem grandes benefícios para o cliente. A não ser eu usar e poder parcelar o cartão de crédito. E lá no Banco Bari, no site, ele menciona esse cartão também. Tanto o grafite, quanto esse cartão agora, que é o cartão nacional da Elo. Leandro, e agora? Agora é uma questão de você entender o que você quer. Você quer continuar com esse cartão, que não tem pontuação? Você continua com esse cartão, não tem anuidade. O limite é bom que você recebeu? Sim, é um limite bom. Eu usava aí no dia a dia, em supermercado, em restaurantes, para pontuar a Livelo. Pois bem, não é um cartão que pontua. No caso, esse daqui. Esse pontua um ponto na Livelo. E esse aqui não pontua mais. Mas eu percebi que eu, usando o cartão, não ajudou muito. Tivemos o downgrade, todo mundo. E acabou que até os clientes que estão usando o cartão constante, teve downgrade. Eu sou um exemplo. Então, o que sol para a gente é o quê? Ou mantém o cartão e não usa, porque não tem anuidade. Ou cancela o cartão, porque não tem validade para você. No caso, tem um cartão que não pontua, já que você busca pontos e milhas. No site da Livelo, não menciona nada sobre isso. E no site do Banco Bari, você encontra essa informação. Você vê aí o cartão Bariello, cartão que combina com você. Aceito em todo o Brasil, sem tarifas ou anuidade. E com a facilidade de controlar tudo pelo aplicativo. Que é esse cartão aqui. Aí, gente, o que ele traz de benefício, que eles estão mencionando aqui, é o seguinte. Controle pelo aplicativo. Aceito em mais de 14 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil. Escolha a data de vencimento, fature e visualize o limite do seu cartão Banco Bari e Elo. Vantagem exclusivas de desconto em centenas de estabelecimentos, comerciais e sites. E saque na rede 24 horas, quando você precisar. Ou seja, esse é o benefício desse cartão aqui. Existem aqui no aplicativo do Banco Bari, 11 perguntas e respostas sobre o cartão virtual do Banco Bari. E aí, vocês podem tirar algumas dúvidas nessa questão que está ali no bloco, no site do Banco Bari. E com isso, pessoal, os clientes estão recebendo este cartão aqui. E aí, como eu falei para vocês, o cartão tem a tecnologia contactless por aproximação. Ele vem com chip. A senha é a mesma que você já tem no cartão. Você pode gerar um cartão virtual e comprar com ele. Porém, é um cartão, no caso, nacional. Se você tentar comprar ele para fora do Brasil, não vai conseguir. Porque ele é um cartão emitido no país e ele não trabalha com a bandeira nem Pulse, Discover e Diners. Então, é um cartão emitido pela Elo nacional. O custo-benefício é fraco para quem está buscando pontos, cashback com cartão de crédito. Eu não vejo vantagem, eu, Leandro. Eu tenho o maior carinho pelos bancos digitais. Vocês sabem disso. Mas, quando eles fazem esse tipo de coisa com o cliente, sem avisar, não é legal. Eu, inclusive, também fui afetado. Está aí. Leandro Vieira, cartão nacional. E eu não vi aqui, nesse caso, uma análise profunda referente ao Don't Grade. Ou, até mesmo, vamos eliminar a bandeira e a água e o grafite. Não vai porque eles vão trabalhar com financiamento imobiliário. E, com certeza, o cliente pode optar o crédito no cartão ou na conta corrente. É assim que eles divulgam. E, com certeza, o elo grafite vai ser para um público mais seleto do banco. Apesar de não ser um cartão voltado para um público de alta renda. Então, se fosse um Diners, por exemplo, tudo bem. Mas, é um elo grafite. Elo grafite, qualquer loja do departamento emite hoje. Você pega a Pernambucanas, emite esse cartão. A loja Quero Quero, emite esse cartão. Outros bancos digitais. Você pega outros bancos que emitem a bandeira elo grafite. Então, com certeza, o Banco Body fazendo isso aí, não é um bom cartão para seus clientes de carteira digital. Não sabemos onde eles querem chegar. Mas, com certeza, com esse cartão aqui, não chegará muito longe, não. Porque não é um cartão bom de se usar fora do país. Não aceita. Não é um cartão que o cliente pode usar em carteiras digitais fora do país. Então, precisaria ser, pelo menos, essa versão aqui. Ou uma versão um pouquinho menor, a elo mais. Eu acredito que se fosse dado um downgrade para uma versão mais, se eles dessem um downgrade para a versão categoria elo mais, não seria tão prejudicado dos clientes como agora, com a versão nacional. E aí, fica à disposição de vocês. Continuar com a conta, o cartão e usar no dia a dia com a bandeira elo nacional, não pontuar. Ou, aqueles clientes que não pontuam, realmente não sentirá efeito nenhum. Se você é um cliente que já usava o cartão, mas não troca pontos, não fazem nada, é somente o uso do cartão parcelado e tem limite bom, ok. Mas aqueles clientes que usam o cartão no dia a dia para fins de ganhar pontos e milhas, não é um cartão legal. Tá certo? Está aí para vocês a mudança referente ao cartão elo do Banco Bari. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje para o nosso amigo Dalton Luiz. Um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço. Marina Lopes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.